A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República divulgou nesta quinta-feira a primeira publicação do Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos que trata sobre trabalho. A publicação apresenta indicadores sobre taxa de desemprego, emprego formal, empregados domésticos, jornada de trabalho e rendimento médio e apresenta dados inéditos sobre trabalho infantil e tempo médio de deslocamento para o trabalho. Para os próximos meses está prevista a divulgação de outros estudos, como por exemplo, educação, alimentação e participação em assuntos públicos. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto